Quero dar bom dia a todos. A nossa aula de hoje vai ser uma historinha, a historinha do gato xadrez. Vamos lá? Era uma vez um gato xadrez, que levou um susto e foi sua vez. Era uma vez um gato azul, que caiu da janela e foi para o sul. Era uma vez um gato vermelho, que entrou no banheiro e fez carenta no espelho. Era uma vez um gatinho amarelo, esqueceu de comer e ficou madrel. Era uma vez um gatinho verde, mas estava com tanta preguiça. Que deitou na rede. Era uma vez um gatinho colorido. Ele brincava com os amigos e era muito divertido. Era uma vez um gatinho laranja, que ficou dodói e só queria canja. Era uma vez um gatinho rosa, que comeu uma sardinha deliciosa. Era uma vez um gatinho preto, muito temoso e ele só queria brincar com o espeto. Era uma vez um gatinho branco, muito sapeca e caiu do barranco. Era uma vez um gatinho xadrez. Quem gostou da história, conte outra vez. Tchau. Muito legal.